O meu nome é Bárbara Bruno, eu sou técnica de serviço educativo no Museu da Água e um técnico de serviço educativo é um mediador entre o museu, a sua coleção e neste caso o estado disperso na cidade de Lisboa, é um museu que tem no fundo cinco núcleos, o Caduto, a Mãe de Água das Amoreiras, o Reservatório da Patriarcal, as Galerias Subterrâneas e este espaço concretamente onde nos encontramos, que é a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, onde existe a exposição permanente. Era uma estação a vapor, faz parte já de um salto tecnológico que é dado também já na segunda metade do século XIX. É uma, não é a primeira estação a vapor da cidade de Lisboa, mas é uma das primeiras estações da cidade de Lisboa e é aqui também que nós temos a nossa exposição permanente, ou seja, para quem queira fazer uma visita e ter uma noção daquilo que é o elo que liga todos estes monumentos, este será o ponto onde se deverá começar a fazer a visita. Eu gosto muito do que faço, porque eu gosto muito de património, eu gosto muito de trabalhar a memória. Acho que é muito importante para qualquer coletividade. Falar sobre a água é necessariamente falar sobre a sociedade, sobre os valores que orientavam essa sociedade e conforme eles foram evoluindo ao longo do tempo. É bom perceber, e aqui consegue-se perceber muito bem no Museu da Água, como é que hoje em dia nós gastamos, numa média nacional, 140 litros de água, mas como é que no princípio desta história tínhamos apenas 6 litros de água por família, com a construção do aqueduto 4 litros de água por dia, por pessoa, já com o vapor e com as estações elevatórias e com a chegada de água do Rio Alviela, 100 litros de água por dia, e como é que se foi evoluindo? Como é que se passou de ter que ir buscar água a um chafariz até chegarmos a casa e podermos abrir uma torneira? Foi um esforço de várias gerações, são vários saltos tecnológicos que é preciso compreender e que é preciso dinamizar de forma a que este património edificado seja um património vivo e que seja um património que seja gratificante de percorrer.